Olá, começa agora mais um programa na TV Craya Minas e nesta edição a gente destaca a mulher no mercado de trabalho da área tecnológica. No estúdio, uma especialista em recursos humanos fala sobre as oportunidades para elas, o reconhecimento e também sobre diferença salarial. E tem ainda a situação do Estado, quando o assunto são os lixões. O prazo para o fim definitivo deles acabou no ano passado. E tem muito mais. O programa está só começando. A presença delas no mercado de trabalho que envolvem as engenharias ainda está longe de se igualar aos dos homens. Mas uma pesquisa nacional revelou que nos últimos 10 anos, o número de mulheres formadas na área tecnológica cresceu muito. Alguns cursos, até 54%. Quem viveu o antes e o depois garante que as mudanças foram muitas, principalmente na conquista do mercado. Elas ainda são minoria, mas quem escolheu a área não se arrepende. Nas salas de aula dos cursos de engenharia, os homens ainda são maioria. Segundo um estudo do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa, em 2013, as mulheres representavam apenas 5% das matrículas nestas áreas. Um valor pequeno, mas expressivo, se comparado aos últimos 10 anos. A mesma pesquisa também apontou que neste período houve um aumento de cerca de 54% no número de mulheres que se formaram em engenharia eletrônica, 45% em engenharia de produção e 30% em engenharia química e engenharia civil. Quando eu entrei na faculdade, eu achei que seria muito mais homens do que mulheres. E quando eu entrei, eu vi que não era isso. E na minha sala, principalmente no primeiro período, tinha muito mais mulheres do que homens. Eu imaginava ter mais homens. Quando eu conheci a turma, estava bem equilibrada. E assim foi nas turmas seguintes. Maria Elizabeth é engenheira civil e professora universitária. Ela confirma que hoje a realidade nas salas de aula já é bem diferente da época dela. Eram poucas. Não há faixa, mas há mais ou menos de 30 mulheres que formaram. No universo, 120 alunos formando engenharia civil naquela época. E ao entrar para o mercado de trabalho, logo de cara, percebeu um certo preconceito. Você pegava um projeto, entregava na obra. Se eles olhassem que o nome era uma engenheira, eles modificavam o projeto. Eu cheguei em obra, eu perguntava para o bombeiro, né? Por que você mudou o projeto? Ele falou assim, ah, eu achei que era melhor. Aí eu falei assim, então tá. Você achou? Então eu vou riscar meu nome. Você vai lá no CREG e ele diz, não, eu não posso não, doutora. Isso eu cansei de ouvir em obra. Inclusive quando ingressou na carreira acadêmica. Mesma coisa. Os próprios alunos, eles enfrentavam, eles provocavam a gente como professora, né? Na hora de dar aula, ficavam provocando para ver se você sabe, testando. Porque para eles, professor de engenharia tinha que ser homem, não podia ser mulher. A colega Glória, também professora universitária e engenheira civil, sentia o tratamento diferenciado no passado. No primeiro emprego, na década de 70, era a única mulher entre 40 homens. Mas o que mais chamou a atenção foi a diferenciação salarial. Tinha uma diferença de salário, sim, né? Pela idade e pelo sexo, né? Então, quem era mulher realmente ganhava um pouco menos do que o homem, né? E mesmo que a gente soubesse, porque a gente tinha um conhecimento até maior do que muitos, muitos desenhistas do sexo masculino lá, a gente ganhava um pouco menos. Carolina Fernandes é estudante de engenharia de produção e não teve dúvidas na hora da escolha da profissão. Acho que a mulher, hoje, ela está se adaptando a qualquer ambiente, né? Como qualquer outro ambiente de trabalho. Então, na engenharia não está sendo diferente, não. Tanto é que nas obras onde eu trabalhei, tinha muitas mulheres também trabalhando, atuando, sabe? E, assim, até mesmo sabendo muito mais, às vezes, do que os homens. E, assim como aumentou o número de mulheres formadas em engenharia, também cresceu a participação delas no mercado. Dados do CREA Minas apontam que, em 2008, eram 1.919 mulheres registradas no Conselho. Em 2013, esse número passou para 3.333 mulheres. Thaís, que já está no mercado da engenharia florestal há quatro anos, se sente realizada e respeitada na profissão. Por ser mulher, eu não senti essa dificuldade de entrar no mercado de trabalho. Os feedbacks sempre foram positivos e, assim, está sendo. Eu acho que tem que querer, né? Enfrentar todos os tipos de situações e ter confiança, acreditar que nós temos esse potencial e não desistir, se é isso que ela quer. Para falar sobre o mercado de trabalho da mulher hoje, desafios e oportunidades, eu recebo no estúdio a diretora executiva da Associação Brasileira de RH em Minas Gerais, Eliane Ramos de Vasconcelos. Eliane, prazer tê-la aqui. Prazer, muito obrigada pelo convite. A gente que agradece a sua participação e eu queria começar perguntando, assim, a gente ainda vive realmente num país muito machista para as mulheres em algumas áreas? Infelizmente, sim. A gente pode pensar, assim, como um cinema. As coisas vêm mudando. A gente percebe que as mulheres estão tomando esse campo de trabalho, assumindo cargos de liderança e, algumas vezes, ganhando mais ou igual aos homens. Mas a gente tem uma cultura machista. Ainda existe. Essa área de engenharia, por exemplo, que a gente percebe que, realmente, as turmas ainda tem mais homens. Na reportagem, até algumas, depende das universidades, algumas meninas até disseram que estava igual quando elas entraram na universidade. Mas essa diferença nas áreas de engenharia acontece mesmo, né? Será que é porque está ligado à viagem, a uma ideia de uma atividade pesada? O que você imagina, assim? Eu acredito que sim. Pode estar ligada a essa atividade mais pesada. E, algumas vezes, a gente tem que pensar que a mulher tem um problema com os filhos. O que é essa sociedade mais machista? O homem, ele pode ajudar a mulher com os afazeres de casa, com os filhos. Mas ele ajuda. Ele não compartilha essa responsabilidade. Então, acho que vem a diferença. Mas tudo depende muito do perfil da mulher. A gente percebe que tem mulheres em cargos de liderança, em áreas técnicas, esses perfis analíticos que o engenheiro exige, esse perfil mais detalhista e que ela faz muito bem. Porque ela pode ter esse conhecimento, ela investe muito mais nos estudos que os homens. Ela tem essa dedicação e ela consegue, com esse perfil dela de cuidar, desse perfil do lado da maternidade, desse lado mais conselo, ela consegue fazer as entregas de uma forma muito mais... Mas, usando um pouco mais o sentimento também, usando esse lado da técnica, da objetividade, mas trazendo um pouco do filho, do sentimento, desse ato de cuidar. Então, é uma diferença no perfil da mulher. Pois é, essa questão salarial, a gente... Isso ainda acontece muito? Você percebe nessas áreas de RH? E por quê? O que se poderia fazer? A mulher poderia se impor? Não, com isso, por que eu vou ganhar menos? Existe alguma atitude que deveria ser tomada? Pelas pesquisas, sim. Ainda tem uma diferença. Mas, a gente percebe que isso vem mudando. Em algumas empresas, em alguns cargos de liderança, a mulher consegue ganhar muito mais. Isso tudo depende muito do perfil dela, da entrega que ela faz. Então, a gente percebe que as mulheres... Tem mulheres muito empreendedoras, mulheres que se entregam muito ao trabalho. E a questão de tempo é uma coisa que a gente tem que ter prioridades. A mulher dá conta? Dá. Ela pode ter o filho e continuar trabalhando? Pode. A gente dá conta. E eu acho que, assim, é uma grande bobagem a pessoa, a mulher vai falar assim, não, eu não vou investir um pouco mais na minha carreira porque eu quero ser mãe. A gente dá conta de ser as duas coisas. E eu acho que o lado da maternidade até dá uma energia maior para você fazer um trabalho muito melhor. Agora, na reportagem, a professora falando que até quando ela entrou na década de 70 como professora, a academia também, da engenharia no caso, os alunos ficavam preocupados. Ah, mas será que uma mulher vai dar aula de engenharia para a gente? Hoje, no perfil acadêmico, então, isso já deve ter caído muito, né? Ah, sim. A gente vê muitas mulheres... Até por causa desse estudo a mais mesmo, né? É, a gente, assim, isso já caiu muito. A gente vê muitas mulheres como professoras, como instrutores de treinamento, enfim, em cargos de liderança e na área de engenharia também. Eu acho tão bacana, algumas vezes eu vejo alguma cliente, assim, e ela assumindo um cargo de liderança, eu falo assim, nossa, para ser mulher tem que ser muito macha, né? E eu acho que tem mesmo, né? Você pode ter muitos homens, né? É, com certeza. Agora, por exemplo, hoje a mulher, na hora que vai escolher uma área, as meninas, se elas já tiverem a certeza de que a Arisata é o que ela quer, é o que você está falando, a construção desse perfil é mais fácil, né? Até na hora de lutar por uma vaga de emprego. Ah, muito mais. Se você faz aquilo que você gosta, se você tem aptidão para aquele cargo, se você faz aquilo com... gostando, né? Se você tem aptidão realmente, você vai ser muito mais feliz, você vai fazer as entregas muito melhores. Se você escolher uma área porque vai ser mais fácil, porque não é uma área que você vai precisar fazer menos viagens, ou que você vai poder... você não vai ser feliz. Tudo depende da sua vocação, né? Eu acho que o importante é a mulher, o homem, esse profissional, buscar aquilo que realmente realiza, porque o trabalho é onde a gente passa a maior parte do dia e a gente tem que buscar fazer coisas que têm muito a ver com a gente, que a gente se sinta feliz, motivada e acordar toda segunda-feira com vontade, com sorriso no rosto. Até porque a gente passa mais tempo da vida da gente dentro de trabalho, dentro de casa às vezes, né? Sim, é. No ambiente de trabalho. E começo de ano é ótimo, né? A gente está aí, né? O primeiro mês do ano para a gente repensar e investir realmente nos pontos fortes, onde eu posso ser feliz e isso que eu acho que é muito importante. Agora você... Independente de homem e mulher. Na questão de RH, você ainda percebe que muitas empresas colocam lá o critério, assim, homem, ainda preferem o homem? Existe essa especificação aí? Dependendo do cargo, sim. Mas, por exemplo, a área de humanas é muito voltada para a mulher. Algumas vezes prefere até o cuidado. Mas o que a gente percebe? Que tem esse cuidado do lado da mulher, mas a gente precisa muito desse lado técnico, desse lado analítico, desse lado de projetos, que algumas vezes a gente pode achar que o homem tem mais essa aptidão e não. A mulher consegue também. Então, isso tem que mudar para o empresariado também, né? Sim, com certeza. Acho que essa cultura nossa, brasileira, tem que ir mudando, né? E vocês percebem isso no geral? A gente percebe que está evoluindo bastante. Que algumas vezes, dependendo da empresa, não tem essa diferença homem e mulher. É a entrega que esse profissional está fazendo. E aí nem há essa diferença salarial também. Nem há essa diferença salarial. É perfil mesmo, né? É. Ok, Eliane, muito obrigada pela participação aqui no programa. Muito obrigada. Viu, volte mais vezes. Muito obrigada. Um feliz ano novo para você também. É, para você também, para todos nós. Bom, no próximo bloco a gente fala sobre lixões. O prazo para eles serem extintos terminou. Mas qual a realidade hoje do Estado? Não saia daí, eu volto já. Existe uma área da engenharia que cuida da mais essencial das nossas necessidades. Ela está em cada etapa que envolve a qualidade e a produtividade das nossas lavouras, rebanhos e produtos agroindustriais. Agronomia. Ela também estuda o uso sustentável da nossa flora e fauna e atua na preservação do meio ambiente. Agronomia e Créia Minas. Avançar com visão do futuro. Existe uma área fundamental para que a vida funcione e cada um tome a direção correta. Agrimensura transforma os dados geográficos e físicos de uma região nas cartas e mapas que orientam o nosso dia a dia. Também faz medições de solos e de relevos para que a construção de prédios, estradas, barragens, redes de água, esgoto e de energia seja possível. Agrimensura e Créia Minas. Avançar com visão do futuro. Estamos vivendo um momento único. Mais do que nunca, é hora de debater e encontrar caminhos para questões fundamentais. O papel de cada um é muito importante. O Créia já está fazendo a sua parte. As câmaras temáticas do Créia Minas foram criadas para oferecer estudos e propostas para grandes temas como mobilidade urbana, rodovias e valorização profissional. Uma valiosa contribuição para um futuro mais justo e economicamente sustentável. Existe uma área que, de alguma forma, está relacionada a tudo o que acontece à nossa volta. Ela projeta e executa edificações, pontes, viadutos, estradas, barragens e toda a infraestrutura urbana. Seu trabalho também é fundamental para proteger o meio ambiente dos impactos causados pelas atividades humanas. A Engenharia Civil é a concretização de muitos dos nossos sonhos. Engenharia Civil e Créia Minas. Avançar com visão do futuro. Estamos vivendo a era da conectividade. Um tempo onde a informação é tudo. Estar preparado é fundamental. O Créia acredita nisso. O Créia Minas facilita o acesso, amplia a troca de informações e atende cada vez melhor a sociedade, as empresas, aos profissionais da agronomia, da engenharia e das demais áreas tecnológicas. São muitos os canais. Escolha o seu. O que é preciso para que novas minas sejam descobertas? Como garantir a construção de grandes obras como túneis, barragens, reservatórios, estradas, ferrovias, pontes e loteamentos? A Engenharia de Minas e a Geologia cuidam para que tudo isso seja possível com qualidade e total segurança. Engenharia de Minas, Geologia e Créia Minas. Avançar com visão do futuro. Na última eleição do sistema com fé a Créia, Minas, além do presidente do Conselho, também elegeu os representantes das mais de 80 unidades de atendimento. São 62 inspetorias, 19 escritórios de representação e mais de 159 mil profissionais atendidos em 12 regionais. Na reportagem a seguir, você vai conhecer cada uma das unidades e também o novo diretor de atendimento do Créia Minas, que ressalta a importância dos serviços prestados. Confira. A palavra integração diz muito sobre o papel das inspetorias do Créia Minas. E neste contexto, a gente destaca outras três, que complementam a importância delas para o desenvolvimento de Minas. Interiorização, compromisso e facilidade. As unidades de atendimento espalhadas por todo o Estado facilitam o acesso dos profissionais da área tecnológica. Aos serviços do Conselho, ampliando a participação nas discussões do desenvolvimento das cidades, do campo e também das indústrias. O compromisso é com a valorização profissional e a representação local. Marcando presença, o Créia Minas mostra a importância dos profissionais no desenvolvimento social e na garantia de procedimentos técnicos adequados. Hoje já são mais de 80 unidades de atendimento em todo o Estado e o Conselho avança no processo de interiorização e instalação de novas inspetorias ou escritórios. Mas que tipo de serviços são oferecidos? Você sabe? Registro profissional, podem solicitar a emissão da certidão de acervo técnico, o parcelamento da unidade e dúvidas no geral. Também através do site, através da carta de serviço, o profissional pode buscar todos os tipos de informações sobre R&T, sobre certidões, enfim, sobre a maioria das coisas. E também o Créia, as ações relacionadas ao Créia. E também o Créia, ele potencializou seu atendimento telefônico para dar mais agilidade ao profissional, à empresa que busca por esse meio a sua informação. Para garantir o melhor atendimento, as unidades também foram divididas por regionais. São 12 espalhadas por toda Minas Gerais. Você vai conhecer agora cada uma delas, começando pela Regional Metropolitana, que atende 21.351 profissionais. Ela reúne as inspetorias de Betim, Conselheiro Lafayette, Contagem, Nova Lima, Ouro Branco, Ouro Preto, Pedro Leopoldo, Santa Luzia e Sete Lagoas. Esta regional também conta com o escritório do Créia Minas, localizado na cidade de Caeté, vinculado à Inspetoria de Santa Luzia. A próxima é a Regional Belo Horizonte, onde fica a Inspetoria Belo Horizonte, que tem o maior número de profissionais atendidos. 38.837. E a gente destaca ainda a Regional Rio Grande. Com 5.244 profissionais, ela abrange as inspetorias Araxá, Brutal, Uberaba e Iturama. A Diretoria de Atendimento e Acervo tem por objetivo captar e processar todas as demandas pelos serviços que são prestados pelo Créia. E sempre com excelência, vamos dizer, a palavra-chave dessa diretoria é atendimento, seja presencial ou seja online. Capacitação constante para melhorar os padrões de atendimento, facilitar a vida dos nossos profissionais e das empresas. Por isso, os profissionais do Créia constantemente têm passado por capacitações internas. A Regional Centro-Oeste atende 7.318 profissionais e reúne as inspetorias de Arcos, Bom Despacho, Divinópolis, Itaúna, Oliveira, Pará de Minas, Passos e mais dois escritórios. Encláudio, vinculado à Oliveira e Cássia, vinculado a Passos. Na Regional Sudeste, são oito inspetorias. Barbacena, Cataguases, Juiz de Fora, Muriaé, Ponte Nova, São João del Rei, Ubá e Viçosa. Ela conta ainda com o escritório da cidade de Santos Dumont, vinculado à Inspetoria de Juiz de Fora. Ao todo, 11.526 profissionais são atendidos. A Regional Sul tem 8.111 profissionais atendidos nas cinco inspetorias, Itajubá, Pouso Alegre, São Lourenço, Andradas e Poços de Caldas. Ela conta ainda com o escritório em Muzambim, vinculado a Poços de Caldas. Santa Rita do Sapucaí, vinculado a Pouso Alegre e o escritório de Paraisópolis, vinculado a Itajubá. Na Regional Norte, são sete inspetorias, Curvelo, Diamantina, Janaúba, Januária, Montes Claros, Pirapora e Salinas. Ela possui ainda escritório em Capelinha, vinculado à Inspetoria de Diamantina, escritório em Manga, vinculado a Januária e escritório em Várzea da Palma, vinculado à Inspetoria de Pirapora. No total, 5.334 profissionais são atendidos. A Regional Nordeste reúne as Inspetorias de Almenara, Araçuaí, Governador Valadares e Teófilo Otone, com escritórios em Aimorés, vinculado a Governador Valadares e Nanuque, vinculado a Teófilo Otone. No total, 3.224 profissionais atendidos. A Regional Triângulo tem três inspetorias, Araguari, Ituiutaba e Uberlândia, além de um escritório em Monte Carmelo, vinculado a Araguari. No total, 6.829 profissionais. As Inspetorias de Paracatu, Partos de Minas, Patrocínio e Unaí pertencem à Regional Noroeste, que conta ainda com escritório em São Gotardo, vinculado à Inspetoria de Partos de Minas, e escritório em João Pinheiro, vinculado a Paracatu. No total, 4.357 profissionais atendidos. Na Regional Centro-Sul, são mais cinco inspetorias, Alpenas, Lavras, Machado, São Sebastião do Paraíso e Varginha. A Regional também conta com dois escritórios, entre as pontas, vinculado à Inspetoria de Varginha, e Guaxupé, vinculado a São Sebastião do Paraíso. Ao todo, 4.988 profissionais são atendidos. E por último, a Regional Vale do Aço, com cinco inspetorias, Caratinga, Itabeira, Ipatinga, Manhuaçu e João Monlevade, além de dois escritórios, em Barão de Cocás, vinculado a João Monlevade, e Guinhães, vinculado a Itabeira. Ao todo, 11.456 profissionais são atendidos. Na página do CREA Minas na internet, você encontra a relação completa dos representantes das inspetorias eleitos para o triênio 2015-2017. Acesse creia-mg.org.br. Segundo o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, os lixões deveriam estar extintos. O prazo era até 2014. E então, será que a meta foi cumprida? Qual a realidade hoje? A seguir, você vai saber quais as dificuldades em muitas regiões do Estado. O avanço dos aterros controlados e como os municípios unidos podem implantar os aterros sanitários. Veja na reportagem de Maurício Pereira e Danilo Santos. Os lixões incomodam e ainda são realidade em Minas Gerais. Em 2003, quando foi lançado o projeto Minas Sem Lixões, eram 823 em todo o Estado, de acordo com dados da Fundação Estadual do Meio Ambiente, a FEAM. Em 2014, este número caiu para 258, mas a meta do projeto de terminar o ano sem lixões não foi cumprida e as reincidências foi o que mais preocupou a FEAM. Vimos trabalhando com o município, dando apoio e até impondo algumas sanções administrativas com relação a esses municípios. Em 2005, o Estado assinou com os municípios 516 TACs, termos de ajustamento de conduta para os municípios conseguirem resolver essa situação. Segundo o levantamento da FEAM, um dos fatores observados que pode ter dificultado a implantação do projeto foi o tamanho dos municípios e, consequentemente, o pouco recurso disponível. Das cidades mineiras que ainda utilizam o lixão, 95% tem menos de 50 mil habitantes. Mesmo assim, Renato explica que a queda no número de lixões foi significativa e mesmo não conseguindo atingir a meta de implantação de aterros sanitários, muitas cidades já possuem aterros controlados, que é um passo importante na redução dos impactos ambientais. Em uma área ainda não adequada, não preparada para receber esse resíduo, com a impermeabilização, mas que ela opera e tem algumas condições de operação que diminuem esses impactos. Então, você tem uma recobertura, você tem um cercamento, você não tem a presença de catador, você não tem a presença de animal. Isso é o aterro controlado. A Associação Mineira de Municípios reconhece o esforço, mas está preocupada com a situação. Segundo o diretor, sendo lixões ou aterros controlados, cerca de 350 a 400 cidades ainda são penalizadas por isso. É uma secretaria municipal de meio ambiente, ela tem um viés diferenciado da Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, Secretaria de Defesa Pública, que recebe verbas, advindas da União ou advindas do Estado. No caso do meio ambiente, não há receita para tofim. Primeiro, eu tenho que implementar alguma prática ambiental no meu município para fazer justo ao ICMS ecológico. Ou seja, eu gasto primeiro para obter algum recurso posterior. E eu não aplicando alguma medida que venha contemplar a questão ambiental no meu município, eu posso, inclusive, ficar aliviado de algum programa de governo que me garanta alguma verba para alguma destinação ambiental em municípios. O diretor ainda lembra que a pior situação se encontra no norte do Estado e que, por lá, até a união de esforços é um problema por causa da distância entre as cidades. Ou passa-se para uma empresa privada a questão da gestão do lixo, já está acontecendo em algumas cidades de Minas Gerais, me permitam não citar que agora, mas temos quatro, cinco, seis cidades aí que estão chegando nesses municípios em áreas apropriadas. A empresa privada é uma saída para o gestor municipal. Ou então, permanecendo ainda com o sistema antigo, o gestor cuidar também do lixo urbano, ele vai ter que fazer um consórcio por questões várias. E esta união de esforços difícil para alguns municípios foi a saída mais viável para outros conseguirem se adequar. Os chamados consórcios regionais foram criados para facilitar a disposição de resíduos sólidos de várias cidades em um único lugar. Os custos são rateados e a implantação do aterro sanitário fica mais fácil. Uma forma de disposição adequada, porque essa área foi preparada, teve um projeto, teve critérios de impermeabilização, critérios de retirada do chorume desse material, que é o líquido que sai do resíduo sólido urbano, é o chorume, que vai ser tratado e não vai para a água subterrânea ou para a água superficial. Então, a forma adequada é o aterro sanitário e é essa terceira forma que a gente tem buscado. Um exemplo é o de Sabará, que já apresenta bons resultados. Ele tem capacidade para receber resíduos de 44 cidades da região metropolitana e foi construído para suportar uma carga de 4 a 5 mil toneladas de lixo por dia. O programa de hoje fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri